Aqui é um vlog que você já viu e vai dar mais um vídeo. E dessa vez, hoje nós vamos fazer um... Desafio do trave, frutila e travessão. Então galera, vem aqui comigo. Bora lá. Travessão, 10, frutila, 20, 15, 15, e travessão 5. É, travessão 5. Tá, vamos ver quem começa. Arraba, vamos ver quem está, ou sobre o truque. Vai, vamos ver quem está, vamos ver. Grate, vamos ver quem está, vamos ver. Grate, vamos ver o truque. Não, não, não. Não fala bem, não fala mal. Não, não fala mal ali. É, é o que está aeis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oito. Oito.